Salve time, tranquilo? Marco Marcos na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve, Vivi! Fala galera, bom demais? É isso aí, Banda da Semana com Gestalt e Pandora Comandante tá chegando e vamos saber se vale a pena ou não invocar em algum deles. E pessoal, não esqueça o sacadinho de sempre, se inscreve, deixa o like e compartilha, acompanha também nas redes sociais e as lives do rostinho e vem trocar ideia que a gente nosso no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição, é só chegar. E é isso aí, produção, solta a vinheta. É isso aí, time, o salve de hoje, vai para o Joe dos Memes, parceirinho que comentou ali no nosso vídeo do Débito e curtiu muito a nossa análise. Que bom que você conseguiu entender a proposta do vídeo, meu irmão. Muito obrigado pelos seus comentários e pela sua força e graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte, parceirinho. E como o Vinícius já falou, temos um banner novo aí do Gestalt e da Pandora Comandante do Mundo dos Mortos e a gente vai falar pra vocês aqui se a gente acha que vale a pena ou não invocar esse banner. Antes vamos dar um breve resumo aí sobre os dois personagens. Galera, a Pandora Comandante do Mundo dos Mortos, ela é um personagem incrível, um dos melhores controles desse jogo. Eu peguei ela quando ela veio no banner, eu não dei ela e eu vou ser bem sincero pra você que uma parte de mim se arrepende até hoje, porque ela é realmente um personagem muito eficaz. Ela pode ser muito chato. E a Pandora, galera, ela tem uma vantagem porque ela é um dos personagens mais básicos que a gente tem nesse jogo. Você vai precisar evoluir somente um skill aí no Pagelo e uma outra habilidade pra despertar o oitavo sentido e ela já está pronta pra rodar. A gente vai deixar linkado aqui também um vídeo que a gente fez do skill dela e dos Cosmos, caso vocês tenham alguma dúvida. Já o Gestalt, galera, ele já não é um personagem tão hypado quanto a Pandora Comandante, mas ele também é um personagem bem interessante. Ele tem uma mecânica que ele vai atacando o seu adversário de acordo com o gasto de energia e de acordo com as flechas que ele vai estacando também com o seu golpe. Então você ataca, junta, flecha, o cara gasta energia e toma essa flechada. Ele tem potencial pra ser um dano muito alto, ainda mais se combado com o hit, por exemplo, ele consegue ser um hit que criou a primeira rodada. Mas é um personagem que não veio assim tão hypado como a própria Pandora pelo fato de ser um personagem que a galera não curtiu muito na história do mangá e também por ser um DPS, a gente tem muito DPS no jogo, então a competição dele é muito alta. É isso daí, o charme dele realmente é que ele é muito eficaz pra você conseguir calterar uma Pandora. Ele também serve pra dar uma calterada aí no Keno, ele consegue causar bastante dano ali de forma passiva. Mas ele não é um personagem que emplacou muito, é muito difícil você ver um Gestalt bem hypado e é muito difícil você ver uma equipe realmente pulsa, porque ele é um pouco mais fácil de ser calterado pra ser um DPS, né? A gente tem alguns DPS aí muito poderosos que ficam escondidos, que são imunes a certo tipo de dano. Agora o Gestalt que criou um ano acaba sendo um pouquinho mais frágil. É, eu ouço dizer que o Gestalt já tá precisando de um reparo já, viu? Porque pra vocês terem ideia que vocês viram o meu, eu nem o 7 Sentido eu despertei esperando ver aqueles eventos pra eu ter que despertar e ganhar alguma coisa com isso, porque eu não uso e tá aqui só pra cumprir tabela e encher pavilhão. No mais, é isso. É isso, velho, galera. E é uma coisa também que é meio que pra cumprir tabela, é esse vídeo. Porque nem eu e nem o Vini, a gente acredita que esses dois personagens são personagens que você deva gastar o seu recurso agora. A gente tá com bastante coisa anunciada e mesmo que você não tenha nenhum desses dois personagens, tanto eu quanto o Vini, a gente acredita que a hora agora é de segurar o dedinho nervoso e juntar recurso. Se você não tem nenhum desses dois personagens, talvez você também não tenha o Suikyo. Esse daí é um banner que deve voltar em breve e esse sim é um cavaleiro que eu acredito que faça uma diferença maior na sua conta. Assim como a gente já tem dois personagens aí anunciados pra chegarem, que vão ser personagens muito poderosos. A gente tem a Tasha, que é um personagem EX, ou seja, ela vai realmente custar mais caro, mas ela tá prometendo ser um dos melhores suportes desse jogo. E a gente já teve um anúncio aí do Defter, que a gente vai deixar em casa aqui também, um vídeo onde a gente já fez uma especulação das habilidades que poderiam chegar para o personagem. Tá bem legal esse vídeo, eu recomendo vocês assistirem. E ele tá prometendo ser um personagem muito forte. A gente sabe que o jogo tem um tratamento especial com a constelação de gêmeos e eles não costumam decepcionar. É, realmente, Marquinhos, a gente sempre fala isso quando chega com o banner, que você tem que considerar não só esse banner, mas o que está por vir. Como a Marquinhos falou, além da possibilidade de um Sukiô vir esse mês, porque ele vai vir e se você não tiver ele, pode pegar, porque ele é meta dos metas de dano hoje. Ainda vai comparar com o Gestalt, que também é um DPS, cara. Nada de Gestalt. E, cara, é o que você falou, a Sasha já é uma realidade. A Sasha, a gente já sabe como é que ela funciona, ela já teve buff, a gente ainda vai falar do buff dela aqui no canal, mas ela é uma realidade, é um personagem que vai ser forte sim. E agora, a dúvida da Sasha é o tanto que o Defter vai ser forte para ver se a galera vai começar a atender a esquipar ela ou não gastar tanto recurso nela com a dele ou não. No caso da Comandante aqui, Pandora, e do Gestalt, galera, Gestalt, sem sombra de dúvidas, esquece. Não mexe com o Gestalt, vocês têm outro DPS mais forte no jogo para você pegar e o Gestalt é relativamente caro para você upar. Não mexe com ele. Pandora, a Comandante Pandora, pessoal, ela é barata, ela é simples, ela é fácil de usar. Então, se você está com gemas sobrando e não tem ela, e quiser um personagem, é um personagem que vai acrescentar muito para a sua conta por ser um controle muito bom. Mas, fora isso, é só se você tivesse com gemas sobrando mesmo. Se não, espera um pouquinho e deixa passar esse hype desses dois personagens que estão por vir com seus personagens bem fortes. Daqui a pouco vai vir um personagem inédito, um pouco mais fraco, exatamente para deixar o Free T-Pay dar uma respirada. E aí, quando vier um banho repetido da Comandante, você vai atrás dela ou então vai pedindo em fragmento da legião, porque muita gente tem e você vai conseguir pegá-la rapidinho. E caso você não tenha nenhum fragmento do personagem, faz aí 10 invocações, pega um fragmento dela, vai pedindo para a sua legião que rapidinho você pega. É por isso que é muito importante você ter uma legião ativa, inclusive mandar um abraço aqui para a Hope Horrors e para o Phoenix da nossa legião, que estão sempre dando um apoio aqui para o canal. Pessoal, e para esse vídeo aqui não ficar muito comprido, eu acho que a gente vai acabar encerrando por aqui. Eu vou deixar vocês com aquele nosso recadinho falando sempre. Se inscreve, dá o like, compartilha o vídeo, ajuda a espalhar a palavra de vibes por aí. Não esqueçam também de seguir a gente nas nossas redes sociais, acompanhar as nossas vibes lá no rostinho. E vem trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. É só chegar. É isso aí, galera. E não esquece também de deixar o seu comentário, se você vai conversar desse bando ou não, já tem algum desses dois personagens ou quer um desses dois. E no mais é isso. Valeu, Marquinho. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. MAMEN! MAMEN!